Música Sim, de fato, é inovar ou morrer. Prova estatisticamente, em 1973, a revista Exame fez uma lista com as 500 maiores empresas do Brasil. Sabe o que aconteceu com elas? São as maiores. As 500 maiores, atualmente, 77% desapareceram da lista. Olha a importância da gente inovar. Então, esperar o cliente é uma opção, mas cuidado, a gente pode ser mais ativo em busca do cliente. Sim, usar o telemarketing, o WhatsApp, o cadastro de cliente, é a hora da gente usar. Link patrocinado, uma ferramenta do Google AdWords, onde você vai cadastrar a sua empresa, as palavras-chave e, quando há um, pensa como você atrai clientes. 88 bilhões de buscas num único dia. Alguém pesquisar o seu produto, o seu serviço, você aparece no topo da lista. É, mas está difícil. Se o cliente não vem, Éric, então, promove um evento, convida que ele vem. É, outra ferramenta para você sair daqui pensando, o que eu posso fazer com o meu cadastro? Dar algo em troca para o cliente é a roda da prosperidade, é dar e receber. Ah, anota também possíveis parceiros que podem encontrar cliente para você. Sim, se está difícil achar cliente, arruma alguém para arrumar para você. Liguei, marquei, então, imagine o que aconteceu. Oito da manhã, eu fazendo aquele segredo, tomando café com a minha filha. Oito da manhã, quem que chega? O personagem. Chegou mesmo, pontual. Por quanto custou essa experiência? Foi de graça? Não. Eu paguei por esse encontro com o Pateta, 30 dólares. Repare o que aconteceu. Ele foi na minha mesa, comeu da minha comida e eu achei legal. Pergunta, quem que é o Pateta? Pensar em tudo que envolve o seu negócio, Marta. Então, além dos quiostos, você pode pensar em mercadinhos, padarias. Você pode vender, de repente, em cantina na escola. Esse pequenininho, a criança que consome na escola, depois ela vai querer na praia. Pensar em indústria, por exemplo, eu trabalhei em indústria, que tinha 200 funcionários, eles davam o almoço e depois uma sobremesa, uma gelatina, um pudim, por que não? Um sacolé, um geladinho. Primeiro passo, Eric, fala pra gente, vou tirar a primeira fatia desse bolo. Parcerias. Todas as ferramentas, Patrícia, simples e barata. Parcerias com não concorrentes. A gente tem que pensar que empresa quer o mesmo cliente que você quer. E por que não unir forças? Dicas que farão a diferença no dia a dia de funcionários e patrão. Falou de uma maneira simples, contraída, dando exemplos reais ali da vida cotidiana dele. Trouxe pro nosso dia a dia. Então, isso dá pra colocar em prática, não só na empresa, mas na nossa vida pessoal. Eu gosto é do impossível, por que lá a concorrência é menor. Fácil qualquer um faz, difícil, somente os campeões.